Por mais essa demonstração de liderança, de força, fruto do seu trabalho, da sua seriedade, mas sobretudo da sua lealdade a princípios, a valores e a um projeto no qual acreditou desde o início. A sua parceria com o governador-geral do Alckmin certamente permitiu que o Rio Preto e toda essa região e até mesmo outras regiões do Estado pudessem se desenvolver, pudessem receber investimentos estratégicos na área da saúde, na área da mobilidade, na área da educação e da segurança.